Saudações, guerreirinhos e guerreirinhas do canal Sandal, nossos que sejam bem-vindos ao nosso meu canal. Pessoal, estou trazendo hoje aqui uma brincadeira que eu vi aí alguns praticantes de luta executando aí no Instagram e resolvi trazer para os amigos essa mesma brincadeira dinâmica bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Deixem aí os seus comentários, seu like, tá certo? Eu sou o Cifliziano Gomes, aqui é o canal Sandar Box de Nira SPC e bora lá para o vídeo galera, vamos ver como ficou interessante, tá certo? Não esquecendo de agradecer aqui a todos os meus amigos e alunos que se dispuseram a tirar um pouquinho do seu tempo para participar dessa brincadeira. Tamo junto galera, vamos para o vídeo, Sandar Live! E aí E aí E aí E aí Mas quando havia um desafio, nenhum cansaço me para Eu era fraco, inocente, visão limitada Achava que a força vicia, tática avançada Entrei na luta convencido da vitória certa Fui humilhado e a derrota serviu de aleta E a partir dali mudado, busquei treinamento O corpo vai mudar por fora e a mente por dentro Eu percebi que no caminho não existem flores Mas minha meta é bem maior do que as minhas dores E eu lutei, maquei a minha trajetória, me empenhei Meu foco todo na vitória e eu lembrei De um personagem da história, como Aquiles Eu treinei minha melhora e notória Progredi, a meta não é ilusória E decidi, meu alvo ficou na memória E eu lembrei, de um personagem da história Como Aquiles batalhei, fui do treino agora Se eu lutar, faço pra não cair Se um dia eu cair, caiu pra melhorar Melhorei pra perseguir, seguido eu vou treinar Treinando por seguir, posso me levantar para lutar Se eu lutar, faço pra não cair Se um dia eu cair, caiu pra melhorar Melhorei pra prosseguir, seguido eu vou treinar Treinando por seguir, posso me levantar para lutar O meu caminho é regrado, todo dia é lutar É lutar contra o cansaço que vem da labuta Acordo cedo, meu café é o fogo que tenho Com flexões sem descansar, demonstro meu empenho Minha corrida é ligeira, detorno na pista Usando socos e chutes famosa, arte mista A noite escutado, sem vigor eu cesso E no outro dia renovado Novamente eu regomeço a cada golpe Respiração profunda Tô concentrado, não parado